Irassema Meu grande amor foi você Irassema Eu sempre dizia Cuidado ao atravessar essas ruas Eu falava, mas você não me escutava não Irassema, você atravessou contra a mão E hoje ela vive lá no céu E ela vive bem judio de nosso senhor De lembrança guardo somente Suas meias e seus sapatos Irassema, eu perdi o seu retrato Irassema, faltava vinte dias pro nosso casamento Que nós íamos se casar Você atravessou a rua São João Vem um carro que pega e que pincha no chão O chofé não teve culpa Irassema Você atravessou contra a mão E hoje ela vive lá no céu Ela vive bem judio de nosso senhor De lembrança guardo somente Suas meias e seus sapatos Irassema, eu perdi o seu retrato Irassema, eu perdi o seu Ali eu do samba Iracema, meu grande amor Foi você منchil do samba Legenda Adriana Zanotto